Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só. Fui rico de amor, hoje estou tão só. Na palma da mão, aqui vai. Um garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar.